A gente está aqui para lançar o filme O Amor no Divã e vamos começar com vocês, Zezé, porque a sua personagem é uma terapeuta de casais e que, por ironia, também tem problemas na sua própria relação, naquela história do Em Casa de Ferreira, Espeita de Pau. O que foi para você trabalhar essa sua personagem? Foi bem interessante essa coisa dela, esse leve-trás das relações que a gente faz na vida e na hora que vai escrever, elas ficam bem claras. Eu acho que o trabalho do terapeuta é muito parecido com o trabalho do ator, do artista. De um modo geral, porque é um trabalho que você se constrói com ele. Eu acho que tem outros trabalhos que são mais distanciados da pessoa que faz ele, que realiza, mas o ator a gente está o tempo inteiro vivendo mesmo aquelas situações, vivendo aqueles personagens e eu acho que o bom terapeuta também. Gente, minha pergunta para vocês é a seguinte, o filme fala sobre várias formas de amor, né? Tem tudo que é tipo, tem desde a mulher mais moderna, do homem machista, tem desde o pessoal da terceira idade, tem casal lésbico e tudo. O que você acha? Qual é o futuro do amor? Você acha que o poliamor é o futuro dos relacionamentos abertos? O que vocês pensam disso? É que o amor não tem que ser rotulado, sabe? Existindo o amor, a forma como ele vai acontecer, ela não importa, sabe? Se o amor está no ar, se ele está presente, é o mais importante. Casais héteros, casais que são a favor da fidelidade, que querem um relacionamento monogâmico, casais que têm relacionamentos abertos, poliamor, todo mundo se ama, está tudo certo. Acho que importa, sabe? Acho que só as relações têm que ser de verdade. Eu acho que esse é o ponto, assim, se você fala de relacionamento, você, poxa, hoje você pode pensar em diversas formas de se relacionar. E está tudo aí, está tudo à disposição do entendimento. Se você entende que vai ser legal assim, que vai ser uma boa história na sua vida, que você vai crescer, evoluir como homem, mulher, ser humano, vai nessa e tudo bem. O negócio é você ser sincero de fato e levar isso no peito e falar assim, não, essa é a relação que eu não quero viver com amor. A maior parte do tempo eu acho ele folgado e egoísta. Tipo um marido. Ela fica me cortando o tempo todo, ela não deixa eu falar. Sei, tipo o meu esposo. Seu casamento está em crise? Não, não precisa. O filme, ele pontua vários problemas nas relações. Desde o problema da falta de tempo, o problema da... Deixa eu anoteio aqui todos os problemas, peraí. Encheu esse caderninho, né? O problema da falta de tempo, da falta de comunicação, da falta de interesse, e por fim, da falta de fidelidade. Na opinião de vocês, qual que é o maior problema da atualidade quando se fala de relacionamentos? Ai, que pergunta difícil, né? Mas vocês vão tirar de letra, posso? E topar, entrar numa relação com o desconhecido é muito difícil. Hoje, quando a gente está num momento onde se frustrar virou uma obscenidade, ninguém pode se frustrar em nada, você topar, entrar em contato com o outro que é desconhecido, vira um negócio muito difícil. Acho que a grande dificuldade é essa. A gente está vivendo mal, de uma certa forma, alguns prazeres, porque a gente está com medo demais da dor. Tem uma frase, Paulo Coelho, que é o medo de sofrer é pior que o próprio sofrimento. Acho que é por aí. Porque não tem vida, né? Não tem vida. Não tem possibilidade, assim, de vida mesmo, né? Vida sem sofrimento. Já que o filme fala sobre amor, eu gostaria que vocês me dissessem o que é amor pra vocês, a forma que vocês entendem de amor. Nossa, é filosófica essa resposta. Amar é. Lembra desse papelzinho, desenho? Acho que é isso, é respeito, é cuidado, é você se dedicar ao próximo. São formas de amor, né? Amar ou amor? Não vai fazer uma poesia. Amar ou amor? Amor, é. Imagina, eu faço uma poesia agora, tipo, bomba. Nossa, isso é legal. Só chance. Ah, obrigada! Não, não vou fazer uma poesia. Eu acho que o amor é um pouco até do que a Zezé fala no filme. Radical é você viver do amor, e não você pular de bang e de janta. Então, mais gente radical nesse planeta. Alô, pessoal do Cessine 10. Oiê, queríamos convidar vocês pra assistir o nosso filme. O Amor no Divã. É uma comédia romântica, deliciosa, leve e super divertida. Vocês vão se identificar a partir do dia 8 de dezembro. É isso. Nos cinemas. Vai lá. Beijo. Quem vocês querem? Queria que ela fosse carinhosa. O que o outro é? Ainda é suficiente? Meu método é muito eficaz. Muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto